O senhor Lucas Dipe, chefe do Gabinete de Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.000-2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão de votação e proporção de comissão. Sobre a mesa de requerimento de minha autoria, passa a presidência para o deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria. O senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado que é subservo, eu quero a excelência no ser do artigo 100, parágrafo 5º, do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater o impacto para a agricultura familiar e para a política de abastecimento do Estado de uma possível desestabilização de centrais de abastecimento de Minas Gerais, CEASA, Minas, a pedido da Associação Recreativa e Beneficiência dos Desempregados da CEASA. O senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado que é subservo, eu quero a excelência no ser do artigo 100, parágrafo 6º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a visita conjunta da Comissão de Transporte e Comissão de Obras Públicas, a BR-367, nos trechos que ligam Carbonita a Couto de Magalhães de Minas, no município de Couto de Magalhães de Minas, para verificar as condições de via em virtude da ausência de manutenção. O senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado que é subservo, eu quero a excelência no ser do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública conjunta da Comissão de Transporte e Comissão de Obras Públicas, para debater a ausência de manutenção das condições precárias da BR-367, especialmente ao trecho que liga Couto de Magalhães de Minas a Carbonita. O senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para debater as consequências do Decreto Presidencial nº 20.252, de 2020, que reduz significativamente a estrutura do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, INCRA, extingue o Programa Nacional de Educação de Reforma Agrária, PRONERA, e o Programa Terra-Sol, e outros programas que davam incentivo aos assentados, quilombolas e comunidades tradicionais. Em votação, senhores deputados, que aprovam a pernilhação como se encontra, aprovado, devolvo a presidência do deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado André. Excelentíssimo, sou presidente da Comissão de Passação Popular. Deputado, que é subservo, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública no município de Contais, para debater o processo de privatização de Ceasa Minas, central de abastecimento. Deputado Amarília Campos. Em votação, requerimento dos deputados, que aprovam a pernilhação como estão, aprovado. Indaga aos deputados se alguma matéria é a ser apresentada nessa fase. Muito obrigado, deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convida o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.